Oi gente, viemos aqui porque o vídeo hoje é diferente, né? A gente vai botar a roupinha, vai fantasiar a Pituca de Vandinha na família Adams, né? Que tá na moda agora botar o look e a Pituca falou, mamãe, quero botar o look. Sendo que antes de botar o look, gente, dá uma força pra gente no YouTube, a gente tá com o canal lá, Juju e Pituca, vídeos inéditos. Sendo que a gente quer bater 100k de seguidores, 100 mil seguidores, a gente tá com 9 mil. Falta pouco, né, Pituca? Falta pouco. Gente, vai lá correndo rapidinho, Juju e Pituca no YouTube. Clique em seguir e clique em ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, né, Pituca? Não pode perder nenhum vídeo. Tá bom, ela tá ansiosa. Vamos botar o look, gente, olha, vestidinho preto básico. Mais sharp, cabelinho preto, só isso. Viu? Rapidinho. Vamos lá, gente, vamos lá pra não perder tempo, né, porque Pituca fica ansiosa. Tempo é dinheiro, né, Pituca? É, Pituca tempo é dinheiro aqui, Pituca. Não, é rapidinho, Pituca. É, é porque ela fica assim. Mas ela adora esse look, gente. Ela adora... Não, Pituca, aqui, ó. É muito rápido. Tá bom, Pituca, tá. Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, olha. Pô, tá assim, eu consegui. Viu? Rapidinho, gente. Ó, vamos botar o look. Vestidinho, feito especialmente pra Pituca. Esse look, ó, lindo, maravilhoso. Tem um tule. Esse look é da Capetion. Pet. Ficou lindo, Pituca. Agora vamos botar em sharp. Vamos aqui. Vamos fazer um lacinho, porque ficou muito grande isso. Jogando ele pra trás. Cabelinho, né, pra finalizar. Lindo que a mamãe fez. Costumizou. Olha pra lá. Ficou linda, gente. Ficou linda, Pituca. Você gostou? Ela adorou. Ai, ficou muito bonita, Pituca. Olha só, de frente. Viu? A bandinha que se cuide na série 2. A Pituca vai tomar uma lugar dela. Linda, Pituca, adorei, tá? Ela não gosta muito de cabelo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.